Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Não Olá, que besteira, cara Que bobeira, burra Ixi, mano Que louco Eu tô bugado? Ah, não, não tô, não Oh, my God Ó o mano de moto É, sempre tem uns espertinhos, cara Sempre tem, mano Olha lá, ó quem é Até cubano, vou passar por cima É o parça do data Até cubano, safadinha Safadinha O bagulho manda de Sandy King, né, mano Caralho, quer ver, quer ver Cadê, mano, esse filho da da Xuxa Oh, 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 oh Ah, mano, não, não Deixa eu passar, caralho Mano, começou a se matar aqui, velho Ah, já caí na água, caralho, hein Que porra, parecendo um peixe aqui Vai, vai, vai Vai ser foda, mano Passou Passou a bestada, ó Bestada, ó Porra, tem que passar pela água mesmo? Ah, não Valeu, parça Porra, Sandy King, cara Ah, não, não tô de Sandy King, não Tô de surjo Vamos lavar o insurjo aqui Caramba, mano Eu tô com aquele jipe, mas é uma bosta Caveirão aqui, ó Ó, ele afundou e não estourou o motor, cara Não estoura aqui, não O cara já fez o bagulho certinho Olha lá, olha lá, olha Que loucura, velho O meu estourou Morreu Ah, estourou, mano O meu cena morreu, mano Fogou Estourou bem na hora que eu cheguei na água, mano Aí fodeu, hein Ah, o meu aqui, mano Ah, mano Por isso que tem que ser de Sandy King Puto, meu não passa, velho Por isso que tem que ser de Sandy King O meu passa, o meu passou aqui Ah, o meu passou Esqueminha, mano Coloca pra trás Analógico pra Ó, mano, ajudei o cara, velho Esse aí passou, esse aí passou Eu quero ver, eu quero ver subir aqui, hein Ô, moleque, ó Ô, louco, mano Ah, valeu, caralho Valeu aí pela dica, mano Opa Ele dá tipo um cavalo Mano, que bagulho louco, velho Que cara é esse aqui Olha que coisa Vai ser foda passar aqui, cara Nossa Que era pra Peraí Que era pra pegar Sandy King A Sandy King Vai, vai A Sandy Capetinha Vai, vai, porra Vai, demônio Ó, o Joker Tá partidando Não consigo passar essa aí, não, parça Vai, sai Mano, me ajuda Me ajuda O carro não O carro enroscou, velho Aê, saiu Boa, dateira Vai, vai, vai Tô em segunda aqui Ah, mano Não consigo sair daqui, velho Opa, opa, moleque Aê, valeu, mano Valeu, mano Caralho, esse mesmo é uma bosta Nossa, tem um cara Tem um cara que tá longe, hein, tio Vai, vai, vai Porra, o primeiro tá longe Tá longeão ali já, hein Pá, ó, quem Quem é? Sei lá quem é Não é o Não é o Ah, é o Felipe É o Felipe É o Felipe viadinho Mano, esse Felipe aí Tá jogando dinheiro Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uh, tô em terceiro, hein Terceiro Eu tô em quinto, cara Tô aqui em segundo Ah, caralho Que loucura, mano Pelo menos esse Canis bosta Não, parça Cara, essa corrida é muito louca, velho Vou incomodar o Dato Não, caralho Eu ajudei o cara, ó Sai, mano Sai, caramba Vai, acelera Ele entrar na minha frente Pô, mó da hora Jogadinho sujo, velho Gostei Acelera A Sandy King Eu só tenho na outra conta, mano Senão eu tinha comprado Vai, caralho Vai tomar no cu Tá, ajuda aí, parça Isso Você tá nos carros, parceira Tô nos carros, velho Nossa senhora Você tá pertinho, Mercenio Só que não Mano, aí é chatinho o vazar Peraí, que eu vou desviar aqui Passei, mano Passei aqui os carros Acelera aí, Tio Zan Tô na cola, hein Tô na cola, hein Tô na cola, hein Tô na cola Que cola, velho Tô na cola Tô na cola do Dato Tô na cola Tô na cola de pica de ninguém, rapaz Pô, tu sumiu, velho Aí, mano Tá lá na frente, já Ah, mano Que merda, mano Que mesa, mano Que mesa, velho Você vai escolher a cadeira Você escolheu a mesa, cara Piedinha ruim, cara Pua, velho Piedinha horrível Caralho Pega essa porra, hein Pega ruim, cara Bora Acelera aí Aê, eu não peguei Pega, pega, pega Olha ele ali Capotado ali, olha lá Opa, aí sim, moleque Ah, não, mas ele tá capotado Porque não tem como descapotar aqui, não Porque o descapotado nunca descapotaliza Tá ligado Ele vai descapotalizando, cara Vai, vai, vai Restaura, restaura Dato Vai Meu controle foi desconectado Uh Uh Aí, Tide Os deuses da corrida Estão no nosso lado Nossa, olha lá Meu controle foi desconectado, tiozão E tá dando Ué O que que aconteceu aqui? Cara, que demônio, velho Olha o controle não para de vibrar, cara O que que tá acontecendo aqui, velho? Morreu Ah, mano Não tô de brincadeira com a minha cara, hein Ah, perdi a corrida por causa disso, cara Cara, essa porra desse carro não sobe aqui, mano Olha lá Que caralho Eu tô em quarto já, velho Que bosta Matar uma e venenar Ah, mas a galera sabe que eu ia ganhar a corrida, né Não é bem assim Restaura, restaura, filho Ai, mano, eu tô tendo problema aqui de subir nessa bagaça O controle deu um chute no Monster aqui No Monster Não, mano Não, seu viado, velho Pô, velho Tô correndo pra caralho Nunca chego em vocês aí, mano Mano, o carro não sobe aqui, velho Você tá passando por dentro aí, Dato? Tô tentando Ele, tipo, ele sai do negócio e não sobe mais Empurreu aí, empurreu aí Agora eu consegui passar essa porra Agora eu consegui Ah, não, não acredito, velho Que eu enrosquei Vai, Dato, vai, Dato Não, cara Esse carro não sobe, velho Isso é 4x4 Obrigado, obrigado Caralho, mano Eu não vou conseguir passar essa Cara me ajudou ali, tiozão Cara me ajudou lindamente ali Olha a insurgência cromada Toda hora que eu tento passar, eu morro Puta, que pariu Eu não vou dar a volta Ele não vai conseguir passar ali, mano Quem foi a insurgência cromada que me ajudou ali? Foi o... Mano, eu tenho que dar a volta, parça É muita mentira, hein Vai, 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 vai Boa Boa Aê, aê Olha que tos Aê Ai, caralho Como eu vou passar essa porra? É Caraca, mano Isso é empolgante Essa é bonita Empolgante Nem que o meu controle me roubando Eu tô perdendo pra esses caras aí, velho Nem que o controle me roubando Eu tô perdendo pra esses caras aí, tiozão Pô, mano Acelera aí Fui boiando, parça Fui boiando Dá pra boiar se você acelerar forte Ele boia, pô Continua acelerando aí Que ele boia todas as partes de água Ele acaba passando boiando Já tô em terceiro, hein Dois segundos aqui Mesmo que o meu controle me trollou aqui Monstrosamente Mano, o Felipe tá longe demais, velho Ninguém pega esse moleque mais, não É, ele sobressaiu subindo aqui Parece o controle dele Não, mas eu tava na bota Era muito ruim aqui, velho Aquela parte Você passou pelo meio Porque o cara tinha Normal, mano Tá, mas eu tava na bota Saiu, pegou a moto, né Tá Seu espertão Chupa, bonitão Chupa, chorão Seu otário Você vai assistir esse vídeo Você vai assistir, seu fera Não, cara Eu pego essas corridas aí Sempre tem um que vem com a motinha, mano É, sempre tem um que vem com a motinha, mano É, sempre tem um que vem com a motinha Sai, Lektois Sai, mano Vai, tiozão Acelera esse buguei aí Cachoeira Que da hora Olha, olha, olha Os cara dos Insurgents Sei lá que porra Essa aí não consegue subir, velho Cara, esse Insurgent aqui Ele Tá foda, velho Ele é bom Mas, às vezes Falou Falou, caralho Valeu, falou Falou, valeu, falou Vai, vai, vai Ele, nossa, cara Ele é uma negação pra zubi, velho Negação Eu tô com aquela pick-upzinha lá O cara que fez a corrida É tão viado, velho Que ele colocou uma pedra aqui, parça E eu fiquei Porra, né Foi a Rockstar que colocou essa Não, essas pedras ali na saída Não tem não, cara É do mar Deus do criador É não, velho Essas pedras Foi o Deus Rockstar que criou Deus Rockstar que criou aqui Eita, porra Vai, mano Vai, mano Nossa, ele já tá lá em cima, mano Eu também tô aqui chegando Na Coab City Aqui no Bajo Ó, eu dou uma distanciada Cara, os caras não vão conseguir subir isso, não, velho Essa parte é mó chata, velho Você vai pelo canto, Mercenor Não vai pelo meio, não Se você tentar ir pelo lugar onde o Dato foi O cara empurrou ele, mano Se não Aê, mulher Tô em quinta aqui, parça Ó o Mercenor aí Ela tá chegando aqui, ó Tô no seu cangote Tô no seu cangote Tô chegando, caralho Vou voltar Desespero Ó o desespero Cara, é corrida longa, né, mano Corrida longa Tá chegando Ah, viado O Mercenor tá lá na Coab City ainda Tô aqui já na Coab Jaraguá Vai, vai, mano Pedala Pedala, pedala não Pedala é foda Coab Coab de cara Tá achando que eu tô numa BMX Cara, eu te vejo Quando eu vou ver se tá lá na frente, mano Essa corrida tá de mentira Mano, eu vou chegar nessa porra ainda, hein Nossa, que bagulho Bagulho bugado Tô chegando Tô chegando na Tem que fazer um circuito monstro aqui, ó lá Eles vão travar aí, parça Eu tô prevendo Vai, vai Passando Tô prevendo que vai ter um lugar aí Qual é o carro que você tá, véi? Eu tô de picape Aquela picape lá Aguarda Nossa, tem um maluco que ele vai me derrubar, mano É o Lactoys E você E você Ah, caralho Segundo Chupa, chupa que eu ganhei Tô de insubro 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 Caralho, mano Tô de segundão Caralho, esse Lactoys me empurra Ele tinha me derrubado Vai, 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 vai Vai que eu quero ver a câmera do Dinato Vamos lá, Dinato Mano, tem um maluco que ainda tá de buguinho Tô em? Você passou aí com posição, Dinato Sobe, sobe, caralho Terminou já, Dinato? Terminei agora Porra, nada que eu vou pagar Eu tô indo Tô chegando Tô chegando também, mano Tô chegando Foi bem louco A câmera do Kamikaze aí Subindo de jipinho Monster Vixe, olha lá O carro dele tá Duas rodas Duas rodas, parça Vem, vem, vem Muita ostentação de rodas, hein Vai Vamos ver, mano Acho que eu vou cair aqui nessa porra, hein Cadê? Ah, ele tá de mesa Tá de mesa? Eu perdi tempo pra atravessar os riachos, véi O riacho, nossa, ele tá longe, hein, mano Nossa Caralho Você quer pegar o carro do Jurassic Park, véi, pra jogar? Olha o dinossauro, né? Olha a foto do dinossauro do capô ali Vem, quer aquele mundo lá que fala? É Jurassic Park, né? É, Jurassic Park No parque lá Não, mundo É, pô Mundo do Jurassic Park Olha o cara chegando em mim aqui, caralho Vai, acelera, acelera, acelera Acelera que os caras estão chegando aqui Olha lá o cara na rabeta do Mercena, olha lá Acostando pra subir, subindo pra encostar Só no cangote dele Vai, 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 mano Vamos, vamos, vamos Caralho Cuidado aí Vai, caralho Vai, 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 vai Mano, ele tá muito longe Ele tá muito longe Tem que ser um maluco lá, mano Eu não Se você passar, vai dar INC pros moleques, mano Vai, vai, vai Vai Não, filho da puta Não, filho da puta Não Leozinho, Mark Filho da puta Mano Aquele vez com o Mercena Filho da puta O cara Mano, ainda vai dar INC no Mercena Com aquela outra parte Ele não consegue errar Com o INC na Caralho, velho Mano, ele dá raiva disso, velho O cara Baza atropelando Tipo o Mercena Com o motorzinho dele Aí o cara falou Mano, sai da frente, caralho Não aguenta a peida Não aguenta a peida Puta, velho Que loucura, mano Olha isso aí, velho Puta, velho E tem outro na vindo na bota Tem outro vindo na bota Só pra te avisar Cuidado aí, mano Cuidado aí Não tremei, não Porque aí é o final O cara vai te empurrar aí, Mercena O cara subindo bolada Foi o cara do Insurgent Que te... Foi Olha lá, o cara derrubando o Mercena Olha lá Provavelmente vai fazer isso, cara Olha lá Eita, porra Olha lá É o final, mano É o final da corrida O cara derrubou o Mercena de novo, velho Mercena vai tomar o NC, hein, filho Vai tomar o NC, não vai não Se o cara não te derrubar aí O Mercena caiu sozinho Ele caiu sozinho pra tomar o NC Caraca, velho Caralho, mano Se despede aí que o tio Dato é o campeão, moleque Vai se despedindo aí Falou, galera Like favorito aí Os caras me atrapalhou Faz parte, né, mano Mas... Valeu Falou Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Clica no gostei Se inscreve no canal dos manos Até a próxima E... Falou É isso aí, galera Se você gostou Deixa aquele like favorito Pode dar na avaliação e na divulgação O canal do Mercena e do Dinata Vai estar aí na descrição Valeu, galera Pela jogatina Pela brincadeira Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui E... 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 E...